Olá, pessoal! Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado importante. Esse programa faz parte da nossa grade de programação diária da Nova Brasil Paralelo. De segunda a sábado, todos os dias, um novo formato aqui no nosso canal do YouTube, às 20h. E pra você que é assinante da BP Select, você pode consumir o nosso conteúdo por aplicativo de TV, de celular ou pelo computador, a versão sem anúncios desses programas e também todo o nosso catálogo de filmes selecionados a dedo com as análises exclusivas e mais um universo de conteúdo da Brasil Paralelo. Nós contamos com você, espero que goste do programa de hoje e até breve! Boa noite, embaixadores! Boa noite, Rastas e Rastas! Sejam bem-vindos ao Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. O jornalismo brasileiro está cada vez mais escroto. Com o advento da internet, a teta da grande mídia está ficando cada vez mais seca. Mais seca que o Drauzio Varela. No desespero de salvar o próprio rabo, as grandes publicações tentam manter-se relevantes enquanto cortam despesas. Usando uma mistura de cara de pau com patifaria e malabarismo linguísticos, estagiários cada vez mais incapazes produzem notícias de consistência flatulenta. Estes verdadeiros peidos jornalísticos já são tão abundantes que podemos até fazer categorias de muitos deles, fazer um rol da fama destes embustes jornalísticos. O primeiro deles é a Câmara de Eco. Uma coisa muito comum é você ter um mesmo grupo de pautas sendo repetido por jornais diferentes. Essa repetição vai se propagando, vai se propagando e vai gerando aquela falsa sensação de consenso. A gente escuta em um veículo, a gente escuta em outro, a mesma coisa. Então a gente vai ouvindo os mesmos jargões, os mesmos termos, e isso vai criando um eco. E esse eco vai engrossando até chegarmos na nossa segunda categoria, que é uma subcategoria dessa primeira, que é o jornalismo internacional. Eita! Eu vou explicar pra vocês como é que rola uma matéria sobre o Brasil. Você tem as colunas de opinião de correspondentes internacionais. Algum playboy, vergonha da família, de algum milionário do mundo editorial de terceiro mundo. Ele se muda pra Berlim ou pra Nova York e consegue algum emprego por QI. Pra que nas horas vagas ali, né, entre um bacanal, uma ressaca, uma carreira de pó. Ele vomite uma opinião. Então sai com o nome New York Times ou El País. Mas se você olhar as letrinhas pequenininhas ali, ó, vai ver escrito Opinião. E o nome de alguns é das couves, com as mesmas merdas que você ouviria aí mesmo. E você tem também os jornalistas gringos reais, né? São caras que ganham bem, mas que conhecem o mundo de hotel, né, irmão? E aí do hotel o cara tende a achar que somos todos um, porque se aceita a visa em quase tudo quanto é canto das bolhas que ele visitam, né? E as raparigas na Holanda falam inglês. Ele recebe as suas informações de onde? Dos meios brasileiros próximos e colocam lá as suas próprias palavras. Então no final das contas você fica alarmado. Meu Deus do céu! Porque você viu o nome de algum grande jornal falando as mesmas besteiras que você já acredita e que você pode escutar aí mesmo. E aí você acha que o mundo está tendo aquela visão do Brasil corroborando com a sua. E não é, né? É o mundo, irmão. O Brasil é mais um lugar meio exótico, né, que fala um mexicano estranho. É conhecido pela bunda, pela festa, o futebol, a carne. Ô, Brasil, eu fui a Aruba uma vez. A recíproca é verdadeira, né? Não é porque a gente aprendeu meia dúzia de factórios em aula de geografia, a gente sabe dizer o nome das capitais, que a gente é muito melhor do que eles. Nossos jornalistas fazem exatamente a mesma coisa quando eles vão cobrir alguma matéria de outro país. Então a gente fica sempre assim, né? A gente fica naquele entusiasmo quando o eco da nossa própria idiotice volta da cloaca de algum jornalista internacional. Dos mesmos produtores de Ao Chamar o Elevador Verifique-se o Mesmo Encontra-se Parado, vem aí o leitor. O jornal, por falta de alguma celebridade, algum roqueiro, uma cantora de funk, uma rapariga de BBB, ou ator de Hollywood, qualquer outro pagodeiro desses, né? em qual eles possam pegar emprestada alguma autoridade ou credibilidade que esses mesmos pagodeiros já não têm, a tal da coluna do leitor vem pra suprir essa falta com outros flatos votos, né? É muito comum você ver coisas do tipo Bolsonaro precisa urgentemente de psiquiatra, diz leitor. Tentar a harmonia com o Bolsonaro é perda de tempo, diz leitor. Ato patético, diz leitor, sobre tanques em Brasília. E temos também, né, a China. Sugerir que novo coronavírus vazou de laboratório é manipulação política, diz China. Que não faz nenhuma manipulação política. Temos também o jornalista exterminador do futuro do pretérito. Esse aí é um dos melhores, porque você faz uma acusação escabrosa sobre alguma pessoa e coloca ela no futuro do pretérito. E se você bota dizem especialista no final, tá bonito. Então temos que o Bolsonaro estaria decidido a descumprir decisões do STF. Marina Ferrari, de A Fazenda 2021, teria feito homenagem com o Boca Rosa. Bom, falando em futuro, nós temos o nosso quarto colocado, que é o pai de santo, Gonzalo Higuaín. Medel, olha o presente, olha o Higuaín, olha o gol. Lá vem a Argentina Higuaín, bateu pra fora, pra fora. Toda eleição é repleta daqueles palpiteiros, né, que fazem análises bombásticas de casos que não se concretizam. Tanto a eleição de Trump em 2016, como a de Bolsonaro em 2018, foram acompanhadas dessas previsões mais acertadas que gol do Higuaín em final de Copa do Mundo. O vira-vira do Ciro, né, Haddad já desponta, vidente prevê maior caos da história caso acabe a obrigatoriedade do uso de máscara. E esse é o pessoal da ciência, né. Nós temos também o jornalista I see Nazis all the time. É aquele cara que fica forçando o nazismo em tudo. É no copo de leite, é no sinal de ok, é a suasca desenhada errada por nazistas educados por Paulo Freire. Tem o caso lá daquela menina, né, que arranhou uma suasca na barriga toda errada, a suasca de Taubaté. O nazismo é tipo quando ainda não existia teste de DNA. Os dois gados tão pegando a mesma rapariga e ela engravida. E aí fica o da esquerda dizendo que o filho é da direita. E o da direita dizendo que o filho é da esquerda. Ah, mas você passou aquela temporada de romance com ela ali na Polônia. E o outro diz, ah, mas você pegava ela, você enchia ela de presente e ficava esperando que ela acabasse comigo. Só que nessa época não tinha o programa do raistinho, né, pra resolver o barraco. De quem é esse maldito rebento? Esse loirinho norrento que ninguém quer assumir? Quem é o pai deste bigode? De quem todo mundo foge sem saber pra onde ir? É socialismo pra esquerda 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 Nacionalismo pra direita Direita, direita É sindicalismo pra esquerda Anticomunismo à direita E ninguém dos dois cachorros Quer lamber essa caneta Tudo isso por quê? Porque o nazismo é o centro Pois é, meu filho, você fica aí, ó Assiste filme com Sandra Bullock, né E fica com aquele papo de missipatia Ah, é que a verdade está no meio É preciso parar com a polarização Tá aí o meio É o nazifacismo É o meio do orifício bostal da válvula cagaretana É aquela paranga de maconha que ninguém quer assumir pra mãe, né Ah, é do meu amigo Outra pérola do jornalismo é o famoso Mr. Magu Instituto de Pesquisa Você tira uma hipótese absurda que você quer empurrar pras pessoas goela abaixo E aí você bota um Sugere estudo Puta Ninguém que tá lendo notícia tem tempo de analisar que tipo de estudo foi feito Se é isso mesmo que foi dito Mas como tem lá a palavra estudo Ah, eu sou estudante Sabe voar, estudante? É você estudante? Sabe voar? Estudante Os charlinhos do planeta inteiro entram nessa onda, né Tipo aí Data folha Homens são prejudiciais ao planeta Diz estudo Isso tudo é acompanhado daquela evocação da falsa expertise, né Que são os famosos especialistas Que são a nossa próxima categoria Homens são os principais transmissores de Covid-19 Sugere estudo Bom, os especialistas Em qualquer ciência você vai ter o topo das investigações Que é feito pela gente séria E polvoado por dúvidas e mais dúvidas Só que aí a gente tem uma das pragas da ciência moderna Que fica ali no meinho Que são os divulgadores científicos Eles são os caras que fazem um meio de campo, né São os tipo Neil de Graça Tyson Carlinho Sagan São pessoas que não estão realmente na discussão Mas elas trazem as discussões passadas Numa linguagem pra leigos E isso faz com que todos os maconheiros do planeta Cometam duas atrocidades básicas A primeira é achar que é possível acompanhar E até mesmo fazer parte do processo científico Ele acha que ele faz parte, né Ah, não, eu sou a favor da ciência Você é a favor do quê? Tipo, você não tem o que ser contra ou a favor, meu filho Você não sabe o que é o negócio E o segundo É acreditar que esse processo O processo científico É feito das certezas mais inabaláveis do universo Então cria-se uma ilusão de autoridade científica Aí pronto Aí o jornalismo Que já tá usando a linha do leitor Já passa a recrutar essa autoridade também, né Bolsonaro está errado Fazer cocô faz bem ao meio ambiente Diz especialista Entenda por que os pênis Duros ou moles Aparecem cada vez mais na televisão Streaming fez sumir o medo do nu frontal Mas uso de próteses enormes Só reforça o machismo Diz especialista Irmão, imagine o especialista Imagine o especialista Enrola em série de TV A nossa oitava categoria É o malabarista linguístico Quando Guimarães Rosa Imortalizava lá Seus neologismos Como hipotrélico Ou encorubirúbio Com aquela sonoridade, né Aquele humor tão próprio Da nossa língua Eu não sei se ele imaginaria A falta de talento Dos jornalistas das gerações futuras O pessoal chega com esse negócio Ex-ex-gay Faz campanha contra a terapia gay O que é um ex-ex-gay, meu filho? Tem outra, uma notícia da Vice Que é maravilhosa É Como fazer oral em uma mulher trans Não operada Eeeh Ou seja Como chupar caneta E aí chegamos às grandes manchetes Do jornalismo brasileiro Quem vai esquecer Da Joana Dark A cientista A cientista formada em Harvard Era tudo mentira, velho Era tudo mentira Foi uma vergonha E continua lá A matéria continua lá No site deles Até hoje Ninguém tirou E não tire não Viu? Eu gosto de ir lá Dar uma risada de vez em quando Outra notícia maravilhosa Brasil precisa de um jogador gay Urgentemente Realmente, né? Os goleiros brasileiros Estão deixando a bola passar Ultimamente, né? Agatha e Duda Batem tchecas E são campeões em Hamburgo Aí não tá faltando Jogador gay Se Isaías rema de um lado só Como a canoa segue reta Vou fazer uns cálculos aqui Mesmo sem falar nada Cantor Bruno é acusado De machismo na web O silêncio do cantor Bruno É algo insurdecedor Mas essa é a melhor, cara Ministério da Saúde argentino Destina 13 milhões de pesos Que deve ser 2 reais, né? Para a compra de 10 mil pênis A galera teve a cara de pau De comprar um monte de pau É bom, velho Por um na cabeça Tem que ser na Argentina, né? Quando a gente acha que tá mal A gente sempre pode olhar Para a Argentina e dizer Rapaz, eita Pode piorar muito, né? Bom, no meio desse padeiro todo Surge a tal da discussão Das fake news Do jornalismo imparcial A democratização da informatização Olha, sempre que eu escuto Democratização de alguma coisa Eu já viro com o cu contra a parede Tá entendendo? Porque eu já sei Que já vem autoritarismo aí, né? São todos títulos vagos Esses títulos vagos Podem significar qualquer coisa Podem significar nada e tudo Ao mesmo tempo E uma vez legislado, meu amigo É aquela abertura, escorregadia Que o burocrata precisa Para censurar qualquer coisa Que ele queira Então, eu sou a favor Das fake news Sou a favor mesmo Eu acho que a vovózinha A tiazinha do zap ali Ela tem que ter o direito De compartilhar a mamadeira de piroca Eu acho também Que a rapariga Good Vibes Tem que ter o direito De compartilhar a girafa Fugindo da Amazônia Aquele lá O rei do Zuno, né? O Atila Dizer que vai morrer Milhões de pessoas Mas não é porque eu acho Que isso é legal É que na tentativa De combater Esse subproduto da liberdade Nessa época de abundância tecnológica A gente vai terminar Destruindo o que essa liberdade Realmente vem proteger Então pense, velho Os velhos liberais Na época que liberal Era rochedo Eles tanto insistiam Na liberdade de expressão Por causa de algumas verdades Que levam a gente A tomar essa conclusão Uma delas é que Existe verdade Outra delas é que Essa verdade importa Na verdade É a coisa que mais importa No mundo Outra delas é que Se a gente abre a discussão É possível que a gente Se aproxime dessa verdade Através do confronto de hipóteses Outra verdade é que Nenhum homem Ou grupo de homens Tem o conhecimento necessário Para ditar que hipóteses Podem fazer ou não Parte de um debate Porque a verdade Ela não é propriedade De nenhum homem Em particular Ou de nenhum grupo Em particular Então a conclusão É de que nenhum homem Ou grupo Pode ter o poder De silenciar a voz alguma Ele não deve ter esse poder Não é porque o couro Da estupidez importe Mas é porque você não sabe De onde a verdade vai vir E você não quer impedir Que ela possa aparecer A verdade, meu amigo É tipo Ela sai dos lugares Mais inesperados Então o Chesterton O grande fanfarrão De primeira Ele fala que a gente Saiu do entendimento De que a liberdade Vem de A verdade é importante Então é preciso Soltar a discussão Soltar os grilhões Da heresia Que ele falava Para que possamos Nos aproximar dela A verdade cósmica Importa tanto Que a gente precisa Soltar Hoje a gente tem Um entendimento diferente A gente tem um entendimento De que tipo Ah não é verdade Tipo cada cabeça É uma sentença E aí A gente termina chegando A conclusão de que Tanto faz o que uma pessoa diz Porque não tem verdade mesmo No final das contas Termina Para que a liberdade de expressão Também Qual é o bem dela Se não importa O que uma pessoa diz Então como é característico Da abundância do nosso tempo Que a gente seja bombardeado Por tanto Tanto bosteio A gente fica preso A essa última impressão Que nada importa E que portanto Tanto faz E a gente termina Sacrificando aquela verdade Que importa Porque a gente não está Querendo passar pelo inconveniente Porque é um inconveniente Pô Que inconveniente você estar ali E escutar uma porcaria Um sacrilégio Entendeu Tipo Mas é o preço que se paga Então Um dos principais problemas Dos temas do jornalismo É justamente um problema De expectativas mal posicionadas As pessoas procuram Os meios de notícias Para se informar Do que está acontecendo Tipo A verdade está no jornalismo As pessoas esperam Algo do jornalismo Que ele não pode dar Elas creem no jornalismo Como se ele fosse Uma espécie de história Em tempo real Onde a gente está Se situando No estado das questões Das inúmeras questões Abordadas Nas devidas colunas A verdade Não poderia ser Mais distante disso O máximo Que dá para você tirar Do jornalismo atual É um panorama geral Daquelas opiniões Que nos são oferecidas Ou seja É do estado do jornalismo mesmo É meio que uma punheta Tautológica mesmo Onde o mentiroso Vai citar aquele ali Que falta com a verdade E aí vem as agências De checadores Que ninguém checa Essas agências E fica aquela espécie De banco central Das notícias Gerando apenas Aquela ilusão De que há fatos A serem noticiados Mas esses fatos Não tem lastro nenhum Pensando nisso Trazemos para vocês O Rasta News Aqui a gente não quer saber Do que diz A grande mídia A pequena mídia A média mídia A mídia ninja A mídia samurai Não Trazemos um jornalismo Isento de notícias Livre dessa necessidade Tarada Tipo eu tenho que encontrar Um furo para meter o dedo Aqui traremos Aquelas velhas novidades Aquelas verdades Perenes Que o vai e vem Das notícias do dia a dia Faz com que a gente esqueça E agora chegou A hora do nosso Troféu bigodagem O troféu bigodagem De hoje vai para O malvado preferido De muita gente Vladimir Putin Quem não lembra Da clássica cena Da ativista Correndo para cima dele Com os peitos e fora E ele fazendo a coisa Mais óbvia do mundo Erguendo as mãos e O cara velho O cara é faixa preta Tem o castelo Com aquela discoteca Aquadisco Que tem nesses cruzeiros brega O cara cavalga o urso Negacionistas dirão Que é mentira E o partido Que come na mão dele O Rússia Unida Manda na Rússia Com maioria parlamentar Desde 2003 Amigo Isso é mais tempo Que Fernando Henrique Ou Lula Sonhariam juntos Então eu quero dar O troféu de bigodagem Com distinção Para o Putin Primeiramente Pelo seguinte Oficialmente Ele não manda No partido O chairman É um cara Chamado Dmitry Medvedev Que foi presidente De 2008 a 2012 E que ninguém lembra Do cara Assim como ninguém Lembraria da Dilma Se não fosse pelo golpe Dos meninos Do bumbum livre lá Se no Brasil O sítio é de um amigo meu Na Rússia O partido É de um amigo meu A janela de transferência De responsabilidades aí É uma maravilha Então bigodagem Pois bem A Rússia passou Por eleições parlamentares Recentemente A Rússia é simplesmente O país mais interessante Que existe Se vocês acham Que o Brasil é surreal Impossível de ser descrito Por essas categorias Políticas de colegial Que a gente lê Nas notícias Vejam os atores Da peça da eleição russa Partido Comunista Da Federação Russa Quem são O que comem Como se reproduzem Na verdade é que Ninguém sabe muito bem A promessa oficial Do partido É de que eles Trariam o socialismo Do século XXI Alô Lula Alô Mas na verdade Eles são uma espécie De tradicionalistas Eles não enchem o saco Da igreja Eles são a favor De reduzir impostos Até o Alexandre Duguin Enxerga eles Meio como um partido De direita Ele fala algo especial Único Extravagante E estranho Que não dá pra classificar Tão imediatamente assim É tipo O PCO Muitas vezes Porra É mais liberal Que o MBL E eu posso provar Mas enfim Os caras são russo Porra Eles não tem Uma representatividade Muito grande Dos 450 membros Lá do parlamento Eles nem chegam a 100 Mas os outros partidos Eles são mais nanicos ainda Então Ele se tornou Uma espécie De cisne negro Ele foi crescendo Por ser meio que Uma segunda opção Da cultura Dos memes Da coisa da internet E tal Numa técnica De combate Difundida Pelo ativista Navalny O Navalny É um blogueiro Não muito benquisto Por muitos Mas ele foi o cara Que publicou as fotos Do castelo do Putin Ele organizou uns protestos E obviamente Foi envenenado Só que ele sobreviveu Ao envenenamento E agora ele está na cadeia Apenas Essa oposição ao Putin Desenvolveu uma estratégia Chamada smart voting Que é o voto esperto Já que as opções Não são boas Você vota Pela alternância Ou seja Num distrito controlado Por um partido Você vota no segundo Que tenha mais chances De ganhar Olha Eu não acho que isso Deveria se chamar Voto esperto Eu acho que voto Deveria servir Só pra isso Pra impedir Que a mesma pessoa Passe muito tempo lá O mesmo partido Passe muito tempo lá E faça planos Grandes planos Queira realizar Grandes obras E grandes coisas O Brasil é cheio Disso né É cheio de gente É cheio de gente Querendo fazer E aí roubando É o rouba Mas faz Eu sou a favor Do nem rouba Nem faz E do muito ajuda Quem não atrapalha Então essa tática aí Gostei Achei arrojada Achei pitoresca Achei um Luxo As listas de candidatos Smart Voting São liberadas Bem em cima da hora Que é pra impedir Que o governo Persiga os candidatos Ou termine invalidando A candidatura Isso fez com que A noite do dia 19 de setembro Fosse um pandemônio Tinha um monte de distrito Em que o partido comunista Tava ganhando E como Muitas das urnas Já estavam próximas Dos 100% Eles já estavam Celebrando vitória Mas aí meu amigo Veio o voto online E os votos online Só ficaram prontos Depois do fechamento Dos votos de papel E aí De uma hora pra outra O que rolou? Vence a Rússia unida Esse putinho Mais uma vez Ele é mais que o Cristiano Ronaldo Ele só vence E vence E vence Coquinha Transparente Você decide Bigodagem Certamente Rasta De onde vem a bigodagem? Olha meu filho A bigodagem Ela começou ali No Jardim do Éden Certo? Eva Na raparigagem Caiu Aí Adão Gado Demais Caiu também Aí Deus chegou pra ele Qual foi irmão? Ele disse Ah foi esse caroto De periquito Que tu me deu aqui Ou seja Ele transferiu a responsabilidade Tá entendendo? Bigodagem Rasta Por que você não vota? Olha meu filho A festa da democracia Me chamaram pra uma suruba E chamaram de romance Aí depois chega a rapariga lá Que eu nem Nem me encostei Com o rebento Aí eu tenho que pagar Com o suor da minha testa Não pagarei Rasta O que é ser gado? Meu filho O gado demais É a concupiscência Entendeu? No que tange Ali a questão Da carmijada O gado Com seu comportamento Gadeal Ele é o responsável Pela liquidez instantânea Do pulse card Rasta Qual a sua opinião Sobre a utilização Da arte Como forma De protesto político? Rastão É que nem mulher fumando Se for bonita Fica mais bonita Se for feia Fica pior ainda Rasta Por que a esquerda Fala que não há liberdade Num país Onde as pessoas Não tem oportunidade? Porque é verdade É só você olhar Um país comunista Qualquer E você vai ver Que a coisa mais controlada É oportunidade E o partido Que ele come Que ele come Na mãe dele Eu não vou conseguir fazer isso O partido Que ele come O bicho é comedor E o partido Que come na mãe dele Mas o que? Eu sou pior O que é isso, velho? Esperamos que tenham gostado Do episódio de hoje Lembrando que esse programa Faz parte da nossa nova grade De programação diária E amanhã Às 20 horas No nosso canal do YouTube Vai ao ar o programa Red Pill Esperamos vocês lá E até breve E até breve